O negociante ambulante está acertando o governo de instalar eletricidade para facilitar a atividade de negocio. O negociante é o Mãe do município Bobonaro, 103 de Tebes, que está fazendo o negocio na linha de eletricidade. O governo está acertando o problema de eletricidade que o negociante está enfrentando. O negociante é o negocio na linha da costa Maralhateden durante o governo muda negociante Cira em sua economia. O governo está acertando o governo em sua timeline. O negocio está acertando o governo de cria condição digno para Cira, que facilita Cira Bucamores, que sustenta a necessidade de família, em que suporta OAN para a escola. Aliança Nunes, Lidia Martins, Bairro TTL.